Oração a Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do Santo Rosário, na qual a recitação da Ave Maria se junta à profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Redentor. São Domingos, Apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção, na recitação do Terço, para que, por meio desta devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus, e como na Batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida, por Seu Filho, Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém.